A rodada Corinthians e Deportivo Lara, a equipe da Venezuela, é a surpresa neste grupo forte que tem ainda Independiente e Milionários. A equipe do Corinthians estreou com um empate jogando em Bogotá, enfrentou Milionários e lá ficou no empate por 0 a 0. Enquanto que o Deportivo Lara vence o árbitro. Rola a bola, Corinthians e Deportivo Lara começa o jogo. Passamos ali do Salazar, está assustado ali o Salazar. Olha o Fagner, entre dois, passou, cruzamento é bom. Dois confrontos com o Bragantino. Ali o Sheik, já dá um tapa na frente, vem a marcação, arbitragem em cima e é mais uma falta. Está sendo puxado o Balbuena, cruzamento é feito, ele foi para a dividida. A bola toma efeito, se perde a linha de fundo. Tenta o lançamento direto para a área, Romero se apresentou! O jogo está parado, foi marcado o impedimento. A saída do goleiro Salazar pegou mesmo, pegou no pescoço dele e não pegou na bola. Simon! Atento ali o Simon e o impedimento. Não desistiu, Simon? Por esse ângulo aí, tá? Olha assim... É, você quer ver de novo, né? É... E a sua participação. Olha aí o tipo do Corinthians. Grande lance! Para a área, pintou! Rodriguinhos! Frente agora, para chegar para a área. Clayson por ali, limpou, tabelou, dominou, abriu o espaço, bateu para o gol! Se posicionou, dominou, bateu para o gol de novo! Salazar! Da segunda finalização, ele domina rápido! Vai, Romero, para cima! Shake! Escapou dele! É falta no Romero! Tanto ali, não era, pelo menos. Passamento para dentro da área, vai passando! A reclamação de pênalti! Vamos ver! Chegou, Balbuena por ali! Vai bola para a área! Levantamento, Salazar! Tranquilo, na pequena área! Tentou uma ligação rápida, dois jogadores do Corinthians. Balbuena, levantamento, fechado, Salazar, assustado, tirou, Romero, na linha de fundo, olha o Salazar! Uma bola estranha! Para baixo, levantamento, primeira trave. É! Olha o tiro para o gol, Cássio! Bola molhada, perigosa, esse canteio. Estou jogando por uma bola. Bola para dentro da área, cinco jogadores esperando o cruzamento, levantamento é feito! Fagner! Ele tentava ali o Ramírez, e a bola fica mais atrás. Trabalha o Corinthians. Henrique, bobeou! Esse jogador resolveu o jogo. Olha o Balbuena, para o Sheik, escorregou! Na hora de fazer a ligação com o Cleishon. Maicon. A marcação do Chauran, pelo meio, vai bater Maicon! O gol desviou, Salazar, ela vai para fora! Vai ficando um jogo dramático ainda no primeiro tempo. Grupo. Olha o Fagner. Tenta a jogada na primeira trave. Andreucci. Tirou mal! Sheik! Na batida para o gol, desviou! Escanteio para o time do Corinthians. A disposição, né? Olha o tiro para o gol! Pegou, Salazar! Repetição para você, pega firme. Aí está o Raul Orozco, final de primeiro tempo na Arena Corinthians, em São Paulo. Grupo 7. Então nós temos os números aqui do primeiro tempo, 63% de posse de bola do time do Corinthians, com quatro finalizações contra uma do Deportivo Laro. Autorização! Repetição! Rola a bola! Começa o segundo tempo! Vai para cima! Lançamento, Cássio! Acompanhou a bola passando por cima do gol. Ela foi para fora, a impressão que eu tenho, PVC. Preto. Tudo bem que são só sete minutos. Ali o Gabriel, com o Maicon na frente. Cleisson passou, Rodriguinho! Bateu e a bola se perdeu, a linha de fundo. Olha a repetição para você. Já parte de primeira. Eita! Vamos ver a bola para a área. Fechou por lá o Romero. Esperou para o Sheikier. Sobrou! Dá para bater dali! Sid Clay! Vai na base. Aí o Clayson, pé direito. Levantou. Lá para a segunda trave. Andreucci consegue cortar. Ele toca para trás, para a área. Mais uma vez de Salazar. No meio do caminho é esse canteio! Ajeitou para o Romero pelo alto toque! Gol! Da Caridinha! Eberson Sheik! Tocou de lado, esperou e tá lá! Júlio Dutra brigou! Ganhou! Aí a chance do Clayson para fazer! Para fazer! Afasta Salazar! Aí do time do Corinthians. Escapa do Rio. A vontade do Júlio Dutra quando foi atrás. O Romero, perfeito! Olha, na cabeça! A finalização, mas não deu a menor chance para o Salazar. Canteio para o time do Corinthians. Levantamento, Júlio Dutra esperava. Rodriguinho desviou! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Gol!